E aí, comigo tudo ótimo, e essa roupa ridícula, o que que é? E roupa ridícula, tia, agora eu sou empresário, rapaz. Ah, empresário? Empresário, espirinho. Você é empresariado do quem? Artistas. Ah, é? Novos artistas, mas conhece o Luan Santana? Claro, adoro ele. Anitta. Conheço, gosto. Michel Teló? Meu ídolo. A nata da música. Todos eles? Então, parabéns. Não, nem nenhum deles, não. Ah, não? Os novos artistas aí, aliás, quero apresentar, o senhor tem uma moral aqui na casa, né? Tem. Então, eu quero apresentar, mas veja se o senhor dá uma chance aí pra rapaziada. Pode entrar o primeiro aí, por favor? Izaiz, Izaiz, Izaiz. Izaiz, Izaiz. Izaiz. Isso é humor, tá vendo? Isso é humor. Posso saber que palhaçada é essa? Uma interpretação digna, eu acho. Chaves. É Chaves, é o Chaves. Chaves. Ele quer ser o Chaves. Não sabe? Então você tá em lugar errado, porque o Chaves gravava no México. E mexe você, meu tio. Ai, tu não falou que não ia ter teste no sofá, Madre Marreta? Não, ele é teste do banco, é outro teste. Pelo amor de Deus, desse jeito vocês não vão a lugar nenhum, não vão conseguir pego. Que não vamos a lugar nenhum. Que não vamos a lugar nenhum. Sabe de nada, inocente. Olha, eu vou chamar a nossa principal estrela. Tá. E agora pode ajudar. Mexe, 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 mexe com as mãos. Deixa eu ver se mais me dá. Mexe, 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 mexe com a nessa. Mexe, mexe, mexe com a cabeça. Subençoar comigo. Mexe bem, chega regulating. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe. Mexe nas suas pés. Mexe, mexe, mexe minha cabeça. Submençoar comigo. Mexe bem. Meu Deus do céu. Isso é uma palhaçada que não tem nome. Um marmão desse com o vestido. Ah, eu falei pra eles que esse troço não ia dar certo. Marcelo me chamou de meia nega ali atrás. Pelo amor de Deus. Isso aqui é a nova novela do SBT. É. Chiquisseguitas. Sucesso. Pra trabalhar em televisão tem que ter competência. Tia, olha só, não, Tia. Teve uns aí que entraram porque deram foi sorte. É. E teve outros que entraram porque deram... Opa, 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 opa. O que deram o melhor de si, tio. Só que cada um sabe o que tem de melhor pra dar, né? É, não sei se você não se enxerga. Você acha que você vai conseguir alguma coisa andando com esse vestido? Dançando dessa maneira? Olha só, primeiro lugar. Se eu não me enxergo? Não, não me enxergo, não enxergo você, não enxergo nada. Pergunta essa. Segundo lugar, Vasco da Gama. Terceiro lugar, por que que eu não posso ser artista? Só porque eu sou cego, é isso? Não, porra de Deus. Ah, pô, pera, pera. Tô pegando. Deixa eu corrigir. Foi nada disso que eu quis dizer. É que apenas, como você não é assim uma pessoa normal, eu acho que... Eu não sou uma pessoa normal, é isso, mas... Quer dizer que eu... Então deixa eu tirar minha antena, tirar o meu rabo, porque eu sou um ET agora, eu tive um ET. É o ser do ET na praça. Deixa eu tentar convenir, não é nada disso. Pra trabalhar em televisão, a pessoa tem que ser esbelta, inteligente, bonita. É, tá aí a Regina Casinha que não deixa mentir, não é verdade? Não. Agora você tá cometendo uma injustiça. Porque ela é muito simpática, ela é bonita, ela é elegante. Só um minutinho, só um minutinho. Pera aí. O que que foi? Toma aqui. Eu acho que o senhor tá precisando mais que ele, hein? Deixa eu te dar, senhor. Tá bom? Vão embora daqui, vão, 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 vão. Antes da gente ir embora... Tô tão tranquilo aqui no meu banquinho. Antes da gente ir embora, o pessoal de Niterói lá tá pedindo uns autógrafos. Pô, é, a galera de Niterói, todo aquele velho do banco, velho do banco. Se por favor, pode autógrafo. Aquele velho do banco, do banco. É, já foi garotão de cara aí, tá? Ih, olha aí. Já, já fiz meu nome lá, pai das flechas. Ih, você quer dizer, né? Eu e o gesto era assim, ó. Assina aqui pra gente aqui. Você foi em Niterói e hoje em dia as flechas lá são outras. Aqui também. Aqui só a rubrica. Por quê? É pro cego. Pronto. Pronto, maravilha. Tá dando autógrafo. Tá dando autógrafo. Tá dando autógrafo. Mas eu vou botar o nome da pessoa. Lá, firma reconhecida. Galera, tamo contratado, pessoal. Tá dando autógrafo. Quê? Tá dando autógrafo. Tá dando autógrafo.